Eu vou falar com vocês sobre esse jogador do América na mira do Cruzeiro, vou deixar essa matéria aqui que vários portais circularam do lateral direito que vem se destacando, o Matheus Henrique, pelo América nesse campeonato estadual, vou deixar aqui essa matéria lá da rádio Itatiaia, onde ele desafirma então, né, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo, Cruzeiro e Santos monitoraram a situação do lateral direito Matheus Henrique do América Mineiro, jogador que tem 21 anos e está avaliado em 807 mil reais, que com certeza vale muito mais do que o Atlético de São Paulo. Quem que é esse jogador então, Gustavo, não conhecia, está se destacando agora, como que é? Lembrando que anteriormente, até em alguns portais que eu uso aqui para trazer os números, ele é cotado para jogar como um meia de criação, um meia central, só que nessa temporada tem feito esse papel também de lateral direito no América e tem tido um bom desempenho, ele tem 1,78m, é destro, na atual temporada 10 jogos e duas assistências, somando então o início de Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro, ano passado já tinha jogado alguns jogos com o América, principalmente naquela reta final de ano com o time já rebaixado, 16 partidas e uma assistência, então está começando agora a sua carreira no profissional, mas no América na categoria de base já teve, né, boas participações, não é à toa que na temporada passada ainda estava no time sub-20, em 2022 ele foi muito bem, né, no América, 39 jogos, 6 gols no time sub-20, jogou 4 jogos naquele ano no profissional e aí nesse ano mais sólido, né, se firmando na lateral direita. Vou deixar aqui outras informações básicas dele, tem contrato longo ainda, então até o final de 2025 certamente exigiria uma compensação financeira, dá pra ver nesse mapa de movimentação lá pelo Sofá Score que ele jogou pelo lado direito mesmo, né, lateral direito de origem nessa atual temporada, nota média 7,22, melhor desempenho dele e o que chama atenção foi no jogo contra o Cruzeiro, 7,2 de nota e contra o próprio Atlético Mineiro, nos últimos jogos, jogou 3 jogos seguidos contra o Atlético Mineiro, 7,6 o desempenho dele, né, então teve aí uma boa participação, 9 jogos, 8 na condição de titular e fora isso ele deu também duas assistências, né, é um nome ruim, você acha que não seria uma boa opção? Não, eu acho que poderia sim ser uma boa, a grande questão que eu vejo é a seguinte, né, o Cruzeiro já tentou vários jogadores do América e não trouxe nenhum até aqui, pode ser que as propostas do Cruzeiro não tenha agradado o América? Sim, mas não tem como negar que essa questão de rivalidade, ainda mais com Vasco, Santos, Flamengo interessado, se aparecer uma proposta igual ou até um pouco menor, eu não ficaria surpreso do América priorizar, por exemplo, a venda do lateral para um outro clube, né, aqui do futebol brasileiro, então, essa questão de ser o América eu já fico com o pé atrás, depois de Mastriani, Emanuel Martínez, Benítez, vários dos atletas que foram especulados no Cruzeiro recentemente do América e que acabou não chegando. Mas enfim, tirando esse ponto, o Cruzeiro precisaria de um lateral direito, até porque estamos sim bem servidos em relação à lateral direita com o Ilha, só que eu até fiz uma análise aqui na última semana, né, sobre opções que poderiam chegar para o Cruzeiro e tudo mais, e eu sempre olhei para o seguinte, se o Cruzeiro realmente manter esse esquema com três defensores e o Palácios virar realmente um zagueiro de ofício, vocês podem ver que o Cruzeiro tem utilizado mais o Palácios como zagueiro, o Lacamont, do que como lateral direito, porque já temos o Wesley Gasolina. Se for pensar por esse lado, o Cruzeiro faria mais sentido buscar mais um zagueiro, porque tendo ali o trio de zaga, né, o Vidjaba, o João Marcelo e o Zé Evaldo, ficaria como reserva imediato o Neres e o Palácios e aí outra opção da base, se eu não estiver enganado até aqui. Na lateral direita já temos o Ilha e o Wesley Gasolina, então assim, eu não acho que tenha necessidade, se o Wesley Gasolina estivesse num momento ruim, igual ele estava no ano passado, com lesões, jogos bem ruins, tudo bem, eu falaria, ó, o Cruzeiro precisa de um lateral direito, porque o Palácios não é lateral direita, ele está jogando como zagueiro, ainda mais se for uma linha de três defensores. Agora, o Wesley Gasolina seguindo no Cruzeiro, o Ilha seguindo no Cruzeiro, não acho que faria muito sentido buscar mais um lateral direito no mercado. Ah, pode ser que um saia, por exemplo, pode, mas eu acho que o Cruzeiro teria como prioridade muito mais um ponta direita, até mesmo, quem sabe, um meia de criação, mais um zagueiro, um sem travante, e igual eu falei, né, um ponta direita principalmente prioridade do Cruzeiro, do que um lateral direito, ainda mais depois do América ter recusado várias propostas, não vai sair de graça, então pode deixar a sua opinião aqui embaixo, concorda comigo, discorda, o que tem a dizer sobre essa opção, deixa aqui embaixo também sobre o Alisson, o que você acha, né, por que ele não deu certo aqui no Cruzeiro, e o seu nome junto com a sua cidade, que eu vou mandar um salve aqui no próximo. Vamos lá, né, tá essa informação aqui, ó, que eu deixei em vários portais, falando da demissão do Alexandre Matos lá da 777 junto ao Vasco, e assim, muita gente já esperava isso por conta da relação bem ruim do Alexandre Matos e a própria 777, né, gente, que bagunça que o Vasco tá, é, tudo bem que não é o time que eu torço, mas, cara, que bagunça, pensou você ter um investidor ali que promete dinheiro, até chega um dinheiro muito mais alto pro Vasco, por exemplo, do que é pro Cruzeiro, só que, cara, contrata um monte de jogador, não dá certo, atrasa em relação a pagamento, enfim, ano passado foi uma bagunça pro Vasco, nesse ano, apesar de alguns investimentos, ainda tá uma bagunça em definição em relação a valores, e é engraçado que essa demissão vem pouco tempo depois, né, de ter aquela notícia de que o Alexandre Matos teria quase 100 milhões de reais pra contratar jogadores na atual temporada. E assim, muita gente me perguntou se ele caberia no Cruzeiro e tudo mais, acho ele como profissional muito interessante, teve uma passagem ótima, né, no Cruzeiro, na montagem do elenco de 2013 e 2014, certamente tem uma boa relação com um dos donos do Cruzeiro, que é o Pedro, o Pedro Martins, ó, o Pedro Olenço, né, que foi muito importante naquela época também, mas com o Ronaldo, e mais precisamente na atual gestão, depois da saída do Vitor Roque e quando o Ronaldo chega no clube, não ficou muito legal, que é justamente sobre isso que eu quero mostrar aqui nesse tópico pra vocês. Bom, a gente tá aqui, ó, vou deixar algumas matérias lá do Globo Esporte no final de 2021, quando o Cruzeiro tinha acabado de virar SAF, fora dos panos de Ronaldo no Cruzeiro, o Alexandre Matos disse que tinha acordo com o clube até o final de 2023. Então o executivo de futebol deu uma entrevista ao Globo Esporte, onde ele falou o seguinte, ó, em outubro o presidente do Cruzeiro me procurou e começou muito, né, essa mobilização. Eu cheguei a fazer um acordo com o presidente do Cruzeiro, o Sérgio Rodrigues, até o fim de 2023, ainda não fui comunicado por ele, né, sobre essa saída, mas vi pela imprensa, e ainda ele completa dizendo, ó, respeito bastante a decisão, principalmente com a decisão que vem do Ronaldo. O Ronaldo é um cara que eu sou fã incondicional dele, que eu respeito muito, ter uma relação legal com ele, mas, é, nas vezes que eu tive um tratamento, né, muito, e ele tem o total direito, né, de colocar as pessoas de confiança, a vida é assim, no futebol não é diferente, não é diferente. Ainda ele completa dizendo, ó, fica aqui a minha palavra de honra, mais uma vez, né, de ser lembrado pra trabalhar no Cruzeiro, e o agradecimento a todas as pessoas que acreditarem e se mobilizaram para que isso acontecesse. Outras entrevistas também de destaque em relação à torcida e tudo mais. Então, você pode ver que até essa demissão dele aqui no Cruzeiro, na teoria, porque não tinha nada assinado, tinha um acordo muito bom entre as partes, não teve nenhum tipo de problema. A grande questão foi logo depois, nesse episódio envolvendo o Vitor Roque, né. Então, você acha, Gustavo, por exemplo, apesar do Alexandre Matos ter saída do Cruzeiro, lá em 2023, né, da forma que foi, o Ronaldo chegando e mudando as coisas, você acha que se fosse só isso, ele teria alguma chance de voltar na gestão do Ronaldo? Sim, porque, por exemplo, o Cruzeiro traz algumas pessoas pra ser analista, pra, igual, ah, o Paulo André era jogador, o Elias também, teve o Odalessandro, não sei se o Alexandre Matos faria uma função diferente junto com o Pedro Martins, por exemplo, nessa parte de coordenação. Não, acho que, por exemplo, são dois profissionais que não poderiam trabalhar juntos, não é isso. Só que, se fosse só por isso, tudo bem, porque o Pedro Lourenço também gosta demais do Alexandre Matos. A questão foi esse episódio envolvendo o caso, né, do Vitor Roque, que é o que eu quero mostrar aqui pra vocês. Vamos dar uma sequência aqui no nosso vídeo, então, recado pra vocês, da DG Store, loja de camisas esportivas, que eu vou deixar algumas opções aqui, ó, lá nos stores, todos os dias tem promoções pra vocês, loja que tem, inclusive, a loja virtual, faz entregas pra todo o Brasil e também em Belo Horizonte. Você pode ir lá conferir a localização no Instagram deles, que tá aqui embaixo. Junto com a localização, você pode ver lá no feed, todos os dias, várias fotos de camisas, modelos, você pode fazer encomenda também. Ah, Gustavo, quero uma camisa da Inter de Milão de 2006, será que tem? Vai lá, conversa com o pessoal e fala, né, que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro Music, você tem 10% de desconto em cima do valor. Então, ah, postou lá uma foto de uma camisa, R$150 personalizada, R$170, fala que veio aqui pelo canal, você tem 10% de desconto automaticamente em cima dessa camisa, então, pra você adquirir a sua, né, tá aqui embaixo no link da DG Store. Bom, tá aqui, ó, essa entrevista que eu deixei lá da rádio Tatiay, ó, Matos lembra compra de Vitor Roque do Cruzeiro e fúria de Ronaldo Fenômeno. Ele fala alguns pontos e tudo mais, que deixa claro que teve um desentendimento, né, entre as partes, inclusive a própria torcida do Cruzeiro fica muito no pé atrás por conta dessa saída, que alguns falam, né, que o Alexandre Matos, por ter trabalhado no Cruzeiro, naquela reta final de 2021, tinha algumas informações de contratos do Cruzeiro, porque ele era, né, o diretor. E aí poderia ter se aproveitado disso pra comprar o Vitor Roque por aquele preço, né. É, não tem como afirmar isso, eu não vou ficar falando também desse, né, mas a torcida pega no pé bastante e o Ronaldo ficou chateado com essa situação. Não porque, ah, o Ronaldo ficou chateado porque ele tinha informações, não. É porque o Atlético Paranaense, o Cruzeiro, alega que não foi muito justo, né, com o Cruzeiro em relação a, por exemplo, ah, foi lá e comprou o jogador sem antes consultar o Cruzeiro. É isso que a Raposa alega e é isso que tenta, inclusive, pegar uma parte daquele valor que pode gerar até mais de 400 milhões, né, na venda do Vitor Roque por Barcelona. Então, essa questão aí foi o ápice do Alexandre Matos aqui no Cruzeiro, que eu, particularmente, não acho que vá ter alguma chance dele voltar ao Cruzeiro, pelo menos nessa gestão do Ronaldo, até que essa situação seja definida. E mesmo que seja definida, eu acho bem complicado. É claro, o Ronaldo não vai ser dono do Cruzeiro por mais, eu não acho que vai ficar mais 4, eu acho que no máximo 3 anos mesmo. Eu até já dei uma entrevista falando disso, eu vou deixar na tela final um vídeo que eu falo sobre isso. Se o Pedro Luiz for o dono 100% da safra, eu tenho certeza que teria grandes chances do Alexandre Matos voltar para o clube. Mas por agora não, até porque a situação está bem ruim e tem que definir essa questão do Vitor Roque. Eu acho que o Cruzeiro vai acabar ganhando ainda um percentual dessa negociação. Não sei se muito, poderia muito melhor se ele tivesse ficado aqui no Cruzeiro, mas enfim, já é um começo, deixa a sua opinião aqui embaixo, então, nos comentários. Sobre essa questão do Pedro Martins e do Paulo André. Ano passado eu fiz vários vídeos falando sobre essa questão, se teria alguma chance deles serem demitidos ou não. E eu sempre bati na tecla que era o seguinte, o Cruzeiro, na minha opinião, se tivesse sido rebaixado, deveria sim trocar os seus diretores. Mas Gustavo, como assim? Eles não estão fazendo um bom trabalho em 2024? Estão. Mas eu não sei até que ponto o Ronaldo iria bater o pé para manter os caras, mesmo com um rebaixamento para a Série B. Um rebaixamento, na minha opinião, para o Cruzeiro, no ano passado, se viesse, seria um banho de água fria, assim, que eu não tenho nem como explicar. Então, em vários vídeos, você pode voltar lá e ver, eu falo exatamente isso. Não acho eles péssimos, só que eu acho que teve uma falta de investimento, né? Não teve muitas condições para o Pedro Martins, principalmente, trabalhar. Se continuar na Série A, igual eu falei, vai manter ele, porque, pô, manteve na Série A, ano que vem é outra história, quem sabe entra mais dinheiro, e foi isso que aconteceu. E, assim, o Cruzeiro, no ano passado, na teoria, até gastou mais, com Wesley, Arthur Gomes e tudo mais, foram mais de quase 40 milhões em contratações. Matheus Vidal, Matheus Davó, foram vários. Compensações financeiras baixas, igual o Leandro Castan, o Castan, né, melhor dizendo. E teve essa questão, então, nesse ano, do Cruzeiro conseguindo vários jogadores em empréstimo com opção de compra. Eu achei sensacional. O Sinfrentes... O Sinfrentes...